Olá, eu sou a Ana Bela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, onde estamos a concorrer às sete maravilhas com esta nossa mesa templária. E o que é que temos na nossa mesa templária? Temos o nosso azeite de sete montes, temos o nosso pão cozido em forno de lenha, para acompanhar precisamente o nosso cabrito também feito em forno de lenha. E como não podia deixar de ser, temos o nosso vinho, um vinho tinto, convento de Tomar, e por falar em convento de Tomar, temos também o castelo de Tomar, o hotel dos templários e obviamente a nossa festa de templária.